Se você tivesse cento e setenta milhões na sua conta, o que você faria? Eu colocava primeiro na Itália e na poupança. E o resto? Os outros ajudavam aos mais necessitados, entendeu? E eu faria uma praia, uma casa de praia para mim, para a minha pessoa. Se você tivesse um poder, que poder você queria ter? De voar. De voar? Eu queria muito voar. E quem é o maior seu ídolo? Que você gosta muito? Você acha que o cara é inteligente? Que você é fã pra caralho? Não. E eu não tenho ídolo. Mas o campeão é muito inteligente e até hoje. Eu não vi isso com o vampiro lá. Agora... Vai? Fala. É... Albert Einstein. É Albert Einstein? É. Por que você acha que ele é inteligente? Porque ele... É... Ele tinha sabedoria, entendeu? Ele falava sabedoria, entendeu? Na boca nem saia sabedoria, entendeu? Ah, tá. Por isso eu acho que era um gênio. Ele foi um gênio... Mas tem cara mais inteligente que ele, entendeu? É, tem o Bill Gates, na verdade. É... Bill Gates. Tá certo. Eu sei que você... Ó... Eu sei que você... Sei que é muito... Pegar da... A religião sem ter falado é o Jesus, né? Ah, agora te peguei, né? Agora te peguei, né? Agora te peguei. É mais inteligente que eu acho. É, mas sim. Ele está... Ele está... Ele está... Ele está fora de... Em todo contexto, entendeu? Ele está falando que na terra. Não, mas ele estava na terra quando ele veio. Quando ele veio, ele estava na terra. Ele estava onde? Ele estava na terra como homem. Mas ao mesmo tempo também, ele era Deus. Ou não? Então... E você acha que não é isso na sabedoria infinita? Sim, sim. Agora te peguei. É. Mas tá bom. É o Isaac. É o Isaac. Tá bom.